Salve, muitos beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Achei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Que surpresa, meu pai! Ai, que delícia! E você achou que ia ter vídeo hoje, né? É, ué. Bom, na verdade nem eu achei que ia ter vídeo hoje, mas tudo bem. Ao seguinte, eu estarei reagindo aqui a um vídeo que vocês pediram pra caramba nos comentários, que é lá do canal do Vício Nerd. É aquele tipo de vídeo que ele gosta de fazer de treta, né? Que ele já fez do Naruto e do Boruto, agora ele fez a respeito aqui de Dragon Ball. Como nunca assiste esse anime Dragon Ball Super, beleza? Eu estarei vindo com você naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas aleações. Oi! Desde já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. E quero mandar um salve e um beijo, ó, pra você que é membro aí do canal. Tá ajudando o canal daqui do Negão, tá bom? E, olha, eu vou trazer um vídeo aí que um desses inscritos que estão aí no clube de membros, tá? Sugeriu, mas não hoje, talvez, não sei. Se não for hoje, vai ser na outra semana, né? Ou no outro dia da semana que vai entrar aí, enfim. É isso. E aí, você já sabe o esquema de espada do Negão, ó. Tá ali, pra você beijar à vontade, continuar sentadinho me dando visualizações. Depois disso, você se levanta e vai nadar com o tubarão. Agora, sem perder muito tempo, bora para o que interessa direto para o React. É claro, depois da nossa vinheta. Valeu! Vamos ver. Vamos ver. Caraca. 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 Full Metal Alchemist é anime de verdade Só que olha, olha só pra isso Foi feito unicamente pra vender Brinquedinho O vídeo hoje vamos fazer uma análise séria Porque esse aqui é um canal sério, nua e crua Sobre este anime E vamos descobrir se Dragon Ball Super É super mesmo E se os fãs desse anime são machos mesmo pra aguentar pressão Que guia dessa, cara Não tem fanboyola de nada Mas antes de começar, deixa o like e manda o tempo, por favor Vai me ajudar muito Segue lá no Twitter, eu posto tudo de alguma coisa Então me segue lá, vai estar no comentário fixado Junto com a fanpage do canal Se puder se tornar mesmo, vai me ajudar bastante também Cara, você não tem ideia Já que este vídeo dá uma trabalheira do cão E agora sem mais enrolação, vamos começar Bom, antes de começar, eu só queria avisar Que eu não odeio Dragon Ball Dragon Ball foi o que marcou muito a minha infância Cara, eu acho que eu não preciso nem dizer Que minha temporada favorita foi o Z Também tivemos o Clássico, que foi muito bacana E também tivemos o GT Que foi aquela desgraça Mas aí eu acho que os caras... Ah, eu gostei do GT Eu gostei deles Tem umas partes também que ele deu umas bugadas também e tal Mas, cara O Super Saiyan 4, mano, salvou tudo, mano De boa E a abertura também Mas aí, anos e anos se passaram E tivemos a brilhante notícia de que Dragon Ball ia ganhar uma nova série Era pra ser motivo de alegria, cara E de fato foi, né? Porque eu fiquei muito contente Opa, e aí vai Até porque, cara O anime da minha infância Quer voltar, cara? Já poderia levantar os braços pro Goku de novo Mas é que eu tinha esquecido, cara Eu tinha esquecido que estamos na geração no Terra Onde desenho os antigos que marcaram nossa infância E aí, cara, olha só isso, mano Mano, na moral Eu gostava muito Desse Jovens Titãs Eu gostava também daquele Ben 10 Da forma que era antes Agora que botaram dessa forma assim Pra criança, cara Olha que, mano Perdeu toda a graça De boa São totalmente Discovery Kids Nossa E foi o que, infelizmente, aconteceu com Dragon Ball Ai, minha mãe, por quê? Eu acho que também foi meio burro de não ter previsto isso Pra começar, antes de lançarem um super Tinham lançado dois novos filmes da franquia A Batalha dos Deuses E o Renascimento de Frieza Se você analisar A Batalha dos Deuses Vai ver que o filme foca mais em Comédia pastelão Do que luta mesmo Praticamente a luta de verdade só acontece no final, cara E com aqueles efeitos 3D horríveis Eca Já o do Frieza Os produtores perceberam que no filme anterior Teve comédia demais E tentaram equilibrar a balança Focando mais nas lutas Mas ainda assim com aqueles efeitos 3D horríveis Parem de usar 3D, porra Mas, mas sim, os dois filmes foram até que legaizinhos Podiam ter sido mil vezes melhores Podiam Mas já dava pra matar a nostalgia Mas Vale destacar um detalhe Muito importante Esses dois filmes nem existiriam Se não fosse por causa do Evolution Nossa Que merda, cara Fala sério Segundo o próprio Akira Dragon Ball já era algo do passado Ele não queria mais se envolver com o anime Mas ele ficou com tanta raiva daquele lixo de live action E ele resolveu fazer um novo filme pra tentar limpar o odor de bosta que ficou na franquia Por causa daquele cocô de live action feito pela Fox Ou seja, se não fosse por causa do Evolution Não existiria a Batalha dos Deuses E consequentemente não existiria o Super Sinceramente, eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim E eu vou tentar te explicar o porquê Beleza No mesmo ano que lançaram o filme O Renascimento de Frieza Foi anunciado que Dragon Ball ia ganhar uma nova série E que essa nova série seria uma continuação da saga Boo Ignorando completamente a desgraça que foi o GT Eu realmente fiquei muito feliz na época, cara E é porque eu não achei que poderiam fazer algum Cara, na moral, eu gostei do GT, cara Pô, não faz isso de GTzinho, não Pô, foi legal Só teve umas bugadas e tal Tudo bem que não era na obra canônica Mas, cara, foi muito bom Eu gostei Eu gostei Eu respeito sua opinião, mas eu gostei Pior que o GT Sério, que bosta de final foi aquele? Não, realmente O final foi meio sem noção, mano Porra, essa desgraça dessa merda Dessa moto Tomado que tu caia de bunda no chão, cacete Toda hora fica fazendo esse barulho Não sei pra que, merda Como diz o velho ditado Não existe nada pior que não possa piorar Ok, vamos analisar por sagas Lançado o primeiro episódio Vimos que... Goku vira um fazendeiro? E os dois pivete aí tem que comprar um presente pra vida Deixar de se joga bunda, né? Essa é a sinopse do primeiro episódio? Ridículo Os caras tiveram a coragem de lançar Um filler no primeiro episódio do anime Sério Realmente tem que ter muita coragem Porque noção não tem Como se não bastasse o anime começar em um filler Notamos que o anime pretende recontar A história do filme A Batalha dos Deuses Ah, Kira Toriyama Por quê? Sério Por que recontar o que já vimos? Era pra partir logo pra uma nova saga Ou se fosse recontar Recontar de uma forma mais resumida Sei lá Uns 10 episódios recontando A Batalha dos Deuses E uns 10 episódios contando O renascimento de Frieza Porra Sem filhas Mas Não era Dragon Ball, né? Não tinha jeito Depois de 4 episódios de puro filha E comédia pastelão Finalmente chegamos na luta de verdade Sim, demoraram 5 episódios Pra acontecer uma luta Uma luta recontada ainda por cima O filme demorou apenas 18 minutos Mas beleza, né? Porque agora chegamos na melhor parte A parte que não podia faltar A parte que com certeza você estava esperando Eu falar Da animação O episódio 5 tinha tudo pra ser um dos melhores episódios desse anime, cara E eu não tô brincando Tô falando muito sério Goku Um mero sajadinho enfrentando um deus da destruição pela primeira vez Ele tentando, tentando, tentando No Super Sajadinho 3 Que era a sua transformação mais poderosa na época E a mais bonita também Ficando atrás apenas da transformação dos Olha só que coisa linda Super Sajadinho 4 E esse sim foi o acerto do GT No final Bios quase mata ele Enquanto ele vai lá pra terra E ele vai ser uma ameaça pro povo lá Porque qualquer coisa a gente pode, sei lá Destruir a terra, né? Goku tá lá no chão Todo machucado Com sangue Sangre vermelho, né? Mas Na verdade ela é branca Tinha tudo pra ser Melhor que a cena do filme até Mas não Os caras estragaram tudo Olha só pra isso Olha só pra isso Meu filho que mó acabou de nascer Desenhar melhor Como um dos maiores estúdios do Japão Que produziu inúmeros animes Que marcaram gerações Permite isto Sim, eu sei que desenhar anime não é fácil Na verdade é muito difícil até Como se fosse um trabalho escravo Eu sei que você terceiriza alguns episódios Aqui os episódios são semanais Tem que ser feitos na pressa, na rápida, na fast Mas cara, não tem como aceitar isso Não em um anime como Dragon Ball Um dos animes mais populares do mundo Road É uma referência Se você é um kid que usa fotinho do Goku No seu perfil Tá tentando defender isso Falando Ai, mas no jeito também tinha animação ruim Olha a chama Vocês não reclamavam Ai, ai Cara, que comparação idiota Seu animal O Z foi feito em 1989 Naquela época era muito mais difícil Fazer animação Os caras desenhavam no papel Depois tinham que digitalizar Se eu não me engano Cara, era um mágico Uma caralhada de papel Para produzir um único episódio Agora, 2015 Ano em que foi lançado isso Em uma era digital Onde tudo é feito no PC Sério mesmo que você quer comparar animal E mesmo naquela época Sendo super difícil Ainda assim Conseguia ser super superior É verdade Olha essa cena do GT, cara Onde o Baby Go Tá estregando a cara do Vegeta no chão Essa lei tá falando tão mal do GT Mas ele bota em cenas maneiras do GT Tudo bem, né Eu sei que meu argumento aqui Não tem nada a ver Mas que ressaltar isso Vamos lá Simplesmente lindo Muito bom Dá vontade de fazer a mesma coisa com o fanboy Olha só animal Olha só que animação Nossa Eita, cara Isso, isso é bom Nunca mesmo Nossa Ah é Ah é Parece não, perde Cara, tropeçava no chão E sangrava até morrer Os episódios Os personagens tudo ensanguentado Pelo amor de Deus Não desmanetize esse vídeo Essa parte é importante Eu preciso falar Aí você vê que o personagem levava muito dano Você ficava preocupado, cara Você pensava Mano, esse cara vai morrer Tá perdendo muito sangue Ajuda o maluco que tá doente O sangue deixa a cena mais emocionante Um clima mais de suspense Você ficava empolgado pro próximo episódio Não tá dizendo que o anime tem que ser um Kill Bill da vida, né Aí você fala Ah, mas no chupi tem sangue Oh, aqui Oh, 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 oh A babinha, cara A babinha vermelha Oh, o cara Oh, o cara Arranhou, cara O cara Arranhou, saiu sangue roxo, mano O Goku ficou feliz, cara Ah, que legal Eu consegui fazer um arranhão bem na sua cara Mano Tem demência? Mano, pra ela ser Dá pra contar nos dedos Os momentos que tem sangue nesse anime É meio que uma brigação também ter sangue, né É o Dragon Ball clássico Que é mais comédia Tinha sangue Mas aí eles usam, cara O Goku tem vezes que tá apanhando a peça E não sai uma gota de sangue no infeliz No máximo aquelas babinhas nojentas Nossa, que pesar horror Pelo menos isso deveria ter, nem isso Mas você não sabe se o personagem tá morrendo Ou se daqui a pouco ele vai ter uma nova transformação do nada O Goku tá perto de 50% da graça Aí você deve estar se perguntando Por quê? Simples Assim como acontece aqui no YouTube Onde os criadores evitam ao máximo falar Ou fazer coisas entre aspas Lindo próprias Senão seu vídeo é desmonetizado E você não ganha dinheiro No Dragon Ball Super Os criadores evitam fazer cenas muito violentas Pois eles querem vender esse anime Para o máximo de público possível Incluindo crianças E é por isso que eu digo que Essa geração tá perdida, cara Estamos obrigados a nos autocensurar Para agradar o establishment Mas tem outro fator que vale destacar O próprio acredito uma vez Que já estava de saco cheio Da violência do anime E essa declaração polêmica Eu fosse uma antiga Mas é anime de luta, cara É anime de ação, gente Do céu Eu não acredito nisso que eu tô vendo Liga lenda, cara De que na época que o mangá Estava sendo lançado lá Nos anos 80, 90, por aí, sei lá Ele foi obrigado A colocar violência na franquia Para atrair o público adolescente O público tinha que adorar A violência Adorar coisas proibidas E que a ideia inicial Era simplesmente fazer um Dragon Ball comédia Como era o clássico Beleza, eu respeito A vontade do criador, cara Mas aí eu te faço uma pergunta Você acha mesmo que Dragon Ball Faria todo esse sucesso Que ele tem hoje Se ele tivesse focado Só em comédia Não É óbvio que não Com certeza não Mas mudando de pau pra cavaco Agora vamos para a próxima saga Nesta saga eles recontam o filme O Renascimento de Frieza E mais uma vez Vemos como os criadores Tinham a oportunidade Perfeita Para fazer essa saga Ser uma das melhores Melhor que o filme Que é, cara O Frieza é o melhor vilão da franquia Não tem jeito É verdade Um dos melhores vilões dos animes Mas eles de novo Cagaram tudo Nessa saga o Frieza Apanha a mão Nossa, olha isso Que merda Que mais Sei que os protagonistas Já evoluíram Já lutaram com vários vilões Já cresceram seus poderes Já enfrentaram deuses Mas, sério, cara O Frieza não merecia isso Quer dizer, merecia Até merecia, né Até porque ele é um canalha E torna ele o melhor vilão, cara É meio confuso Mas faz sentido É, eu entendo Mas sem entender Outra transformação bonita Essa trilha sonora é muito boa Ai, cara Cara, pra piorar ainda mais Temos aquela cena Patética Do Frieza humilhando o Gohan Que é ruim o bastante O Gohan ter virado aquele personagem Duvida de inseto De tão inútil Que ele se tornou, mano Cara, eu tenho que concordar O Gohan Ele tinha tudo pra ser O protagonista, né Assim como outros animes Seguiram em frente Mas o ruim de Dragon Ball São as esferas de dragão Que o cara Ele não pode morrer Que daqui a pouco Tão ressuscitando ele de novo Vem pra luta de novo Vem pra essa porcaria Desse mundo de novo Cara Por favor Dá continuação Mas com outros protagonistas Faz tipo de outros da vida Até Naruto, cara Naruto que eu não curto tanto Mas fez isso com o Boruto Embora, né Eu não tô acompanhando Mas não é mais Até onde eu sei Naruto que é o protagonista O Boruto que é o protagonista Então O Gohan Ele deveria ser O protagonista E depois O filho do Gohan A filha do Gohan Assim vai, cara Não sei Uma saga só com Tranks Como já teve e tal Cara É complicado Aí vai Aí bota essa A mercadoria Do Gohan Desse jeito Que tá Apanhando pro Freeza Na primeira forma Sendo que o cara Já é adulto Experiente Super Sayajin Caraca Apanhando pro Freeza Na primeira fase Complicado O personagem Podia ser muito bem Aproveitado, cara Vurou um fracote Aquele Gohan Casca grossa, cara Do céu Cara Olha essa merda Gohan Agora Veja essa cena aqui Esse é o mesmo Do inferno Ai Cara Era tenso Mano Essa fase Do Freeza Foi tensa demais Eu fiquei com pena Do Vegeta Na moral Caraca Eu acho que já deu pra notar As diferenças Das humilhações E pra botar Aquela cereja no bolo Essa foi a saga Que teve a animação Mais fodida De todas Mas na todo momento Os personagens Ficavam com a cara Desproporcionada Nossa Eu tô falando Da versão de Blu-ray Mesmo, cara Na versão Supostamente Concertada Isso era um Blu-ray, gente Finalizando as cagadas Que merda Vamos analisar Esta cena aqui Específica É isso que eu ficava bolado, cara Goku Super Sayajin God Bundo Head Do cacete A quatro Uma arminha de laser Fura ele Ah não Mas o Goku Ele não ficava concentrado Que não sei o que Cara Na moral É nessas horas Que quando eu boto Um Superman Versus o Goku Eu acho que o Superman Daria um pau no Goku Porque Putz, vê-la Eu amo o Goku Eu gosto muito Do Dragon Ball Super Mas essas coisas aí São muito incoerentes É muito incoerente E ainda Não sai o laser Não sai sangue E não sai uma gota de sangue Também Eu sei lá, cara Você não consegue sentir Nenhum clima de drama Nessa cena Nenhuma pena do Goku Não ficou nem aquela Coisinha Aquela feridinha Assim do lado Assim Desculpa Não sai o drácula Você não consegue sentir Tá ligado Parece até encenação Cara Se esta cena Fosse no Z Cara Lá nas Antigas Iia tocar uma música De fundo Monstruosamente Dramatória Iia tá chorando De dor E o Frieza Lá com a cara diabólica Do Satã Rindo Agora veja Essa mesma cena Só que no filme Renascimento De Frieza Pô Ficou bem melhor Saiu o sangue Da boca Saiu o sangue Até da onde Ele levou o tiro Ei Tinha esquecido Dessa cena Cara Tá muito melhor Quer dizer Ainda dava pra deixar Ainda mais melhor Nossa Mas melhor é foda É do rico Nossa É dizer Ainda dava pra deixar Melhor ainda Com uma música De fundo Super sinistra E com alguns detalhes Ainda mais na animação Pra deixar Ainda mais dramática Esse é o Dragon Ball Que eu assistiria Mesmo com uma enxurrada De fillers Vamos falar em músicas de fundo Vamos falar das músicas de fundo Desse anime Não que elas sejam ruins Tem algumas que são Até muito boas Como por exemplo A do instinto superior Da 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 De gadeio Mas Olha só isso Ouça Cara Você tá sentindo Que eu tô sentindo Nossa Atenção no ar Cara Você tá sentindo Aquele arrepio Cara Nossa Dá vontade de chorar Veja essa cena aqui Com essa música Aterrorizante Espero Que estejam preparados Pô cara Sem comparação Nossa Soma Essa trilha sonora Com essa fala E esse Escurecimento de tela No tom avermelhado Do Frieza Mano Meu Deus do céu Dragon Ball Delícia Do caramba Oh my god Muita coisa Agora essas músicas do super Cara Não que elas sejam Ruins Como eu disse antes Mas Não tem emoção Na minha opinião Não Parece que elas são Tão clichê Não dá mesmo a sensação De antes Parece infantil A gente sempre acha Que o antigo é melhor Mas Que que o Trunks Agora que eu reparei Aqui o Trunks Ele tá olhando Pra onde o Vegeta Tá Será que ele tá pensando Pô Será que esse cara É meu pai mesmo Ou será que eu sou filho Do Broly Enfim né De repente é filho do Broly Sei lá Cara Sei lá Acho que dá pra deixar Essas músicas do super Mais sinistra Cara Se fosse mais sinistra Ia ficar mais Nossa Mais melhor É foda Ai De novo hein Tá bravo hein Então assim cara Se você quiser assistir Dragon Ball Super Começa assistindo Os dois primeiros filmes A Batalha dos Deuses E o Renascimento de Frieza É praticamente a mesma história Cara Só que Muito mais resumida Com animação boa Sem fillers E ainda tem sangue Aí depois você pula Lá pro episódio 28 Por aí Que você não vai perder nada É vero É vero Opa Segunda parte hein Continua a segunda parte Bom é isso galera Esse foi o Vício Nerd Aí com a primeira parte Tá Eu esqueci de falar isso no início A primeira parte da análise dele Aí em relação a Dragon Ball Super Né Pra nunca assistir Vamos vermos esse anime Bom É difícil não assistir algo Que marcou a minha infância Né Porque quando falou a mesma coisa Né Quando eu ouvi Melhor dizendo É que Dragon Ball Seria relançado Então poxa cara Dragon Ball fez parte Da minha adolescência Principalmente Da minha infância Também fez na parte Do Dragon Ball clássico O Dragon Ball Z Já foi mais na parte Da adolescência Pra fase adulta Mais ou menos assim Cara Eu amava Eu ainda amo Dragon Ball Principalmente Dragon Ball Z Naquela parte Do Do Freeza Do Cell E do Majin Bu Cara Foram as sagas Perfeitas Pra mim Mas realmente Cara Eu tenho que concordar Com ele Porque Dragon Ball Super Deixou muito a desejar Em quesito animação E redo E a parte E a parte também Da trilha sonora Que realmente Não trouxe Não tem aquele mesmo Sentimento Aquela emoção Não passava Aquele sentimento De tensão No ar Tá ligado Tipo caraca Vai acontecer esse momento Agora Aquela luta Dramática E vem aquela Aquela música No fundo Cara Mano Só de falar Só de lembrar Já me deixa Arrepiado Realmente Dragon Ball Super Não teve isso Tá Dragon Ball Super Teve seus momentos Muito bons Em relação A animação Sim Eu não posso Ser injusto Tá Mas Cara Foram raros E eu me lembro De ver cenas Muito boas Cenas assim Tipo de Cara O cara tá Inspirado Mano Traço Lindo Maravilhoso Na parte Do Torneio do Poder Que foi a única saga Que me vem agora Na cabeça Eu posso estar errado Eu acredito De repente Nas outras sagas também Mas que Mano A saga Do Torneio do Poder Foi o que mais teve Acertos No quesito Gráfico Dos animes O traço Dos animes Ficou Olha Supimpa Ficou muito bom Mas Felizmente Não se prolongou Para o anime todo E teve muito filler De necessário Realmente Mas Assim como O Vício Nerd Eu também tenho A mesma opinião dele Embora eu faça Parte da fanbase De Dragon Ball Eu não sou fanboy Se eu vejo merda Naquilo que eu gosto Eu reclamo também Porque Como todo Que gosta De uma obra Do Akira Toriyama Ou de outro Que Tem animes Aclamados A gente espera No mínimo Bons resultados Até Nos gráficos Até não A gente espera Assim Resultados Nos gráficos No enredo Enfim No todo No geral Tem que ser tudo Ali de forma Que nos prenda E Dragon Ball Prendeu muita gente Por várias gerações Mas Valeu Valeu Se inscreve no canal Do Negão É melhor Que você faz A espada dele É forte demais Ai gente A espada dele é forte Alexandre Maria E Aaaaaaah!